Opa! Bem-vindos, pessoal! Tudo bem com vocês? Pedrão aqui na área! Estou aqui com o meu companheiro Sebastião Mordomo. Fala lá, pessoas! Tudo beleza? E hoje estamos aqui com um convidado que, meu Deus! Pra mim é top demais, né? Glideris Silva! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Obrigado aí pelo convite. É nóis! A gente que agradece, é uma honra. É uma honra! A gente agradece demais por aceitar o nosso convite aí. E a gente... Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Pra quem não conhece... Pra quem não conhece nosso programa é assim. A gente vai fazer uma pergunta. Normalmente bate bola. Uma pergunta minha, uma pergunta do Pedro. E assim a gente toca o programa. Exatamente! Então, bora lá! Começando comigo! Tá bom, Sebastião? Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá, deixa eu pegar aqui... Bom... Glideris, conte pra gente como começou... Como começou sua carreira na teatral, na dublagem, na locução? Como começou essa sua carreira até chegar na dublagem? Beleza! Vamos lá! Teatro amador, né? Eu comecei com 11 anos de idade. Fazia peça em igreja, semana santa... E aí foi a primeira experiência que eu tive assim com teatro. Na verdade, aos 10 anos eu via essas apresentações. Geralmente eram apresentações de rua. E então assim, onde eu morava, né? Que eu sou de Minas. Você via a apresentação uma semana santa na rua. Eles criavam um palanque, né? Um palco. E as pessoas encenavam a semana santa lá. E aí no ano seguinte eu tive... Falei, nossa, achei legal a questão da apresentação e... Pedi pra poder fazer parte disso, né? Então assim, comecei com teatro amador aos 11 anos. Eu tinha um problema grande, assim, de timidez. E uma das coisas que as pessoas com quem eu tive contato por conta dessas apresentações amadoras me falaram é que eu tinha que fazer um curso de teatro pra poder aprender a ter uma desinibição melhor, né? Uhum. E aí aos 15 pra 16 anos eu comecei a fazer teatro. Mas não com a intenção de fazer peça, né? A intenção mesmo era poder resolver esse problema. Apesar de gostar de fazer parte de peças e apresentar, eu tinha esse bloqueio e o objetivo principal foi acabar com essa timidez, né? Ô, louco! Só que aí eu comecei a fazer teatro. E assim, era engraçado porque no dia a dia conversando com pessoas eu tinha uma timidez grande, mas no teatro acabava enfrentando algumas coisas que se eu tivesse no meu... sendo eu mesmo não ia ter tanta coragem pra fazer. Então eu acho que virava uma chave, né? Que me fazia pensar que ali não era eu, então eu podia fazer o que eu tinha que fazer. E aí o que aconteceu? Assim que eu terminei o teatro, comecei a fazer algumas coisas. Então assim, eu já tava com 18, 19 anos quando eu finalizei. Eu comecei a fazer algumas coisas um pouco mais profissionais. Mas mesmo assim não foi muita coisa porque na época eu tinha uma outra pretensão, né? Ia seguir um caminho que meu pai tinha proposto pra mim. E aí fazia teatro assim de vez em quando, mas não era uma coisa com frequência, né? Não trabalhava com teatro propriamente dito. E aí aconteceu algumas coisas ao longo do caminho. Eu fui pra trabalhar numa empresa em Minas de Energia, que é como se fosse... Eu não sei de onde você... Vocês estão falando de onde mesmo? Eu sou de Belém do Pará e o Sebastião é de onde mesmo? De São Paulo? Eu tô falando de São Paulo agora. É, então por exemplo, em São Paulo tem a Enel, ou Eletropaulo que era, né? Então lá em Minas tem a CEMIG e eu comecei a trabalhar na CEMIG porque eu me formei como técnico em eletrônica pra poder fazer, trilhar o caminho que meu pai tinha proposto, né? E aí uma das coisas que aconteceu nessa empresa é que uma vez me pediram, me chamaram pra fazer uma substituição de uma pessoa que tinha que fazer um trabalho de mestre de cerimônia numa reunião. e aí eu acabei aceitando isso e quando eu aceitei isso eu fui atrás de um curso pra poder saber como fazer, né? Porque o negócio foi de surpresa, me passaram ali mais ou menos, mas eu queria saber como fazer de verdade, né? E aí eu fui atrás de uma escola lá em Minas, de locução e a princípio de mestre de cerimônia, né? E dentro do curso de mestre de cerimônia, isso aí foi em 2008 mais ou menos, 2007, 2008. Interessante. Eu comecei a fazer um curso de locução. E no curso de locução, o meu professor, no final do curso, tinha lá um trabalho que você tinha que fazer meio que uma rádio, né? Então a locução não era só a locução publicitária, a locução de rádio também. E aí você tinha que chamar um convidado pra poder entrevistar. E aí foi engraçado porque assim, os colegas chamavam o próprio colega de turma, né? E eu achei legal de fazer, eu fazer uma, o locutor da rádio e fazer o convidado, né? E aí eu mudei a voz pra isso. Então eu fazia uma voz entrevistando e fazia outra voz sendo entrevistado. E aí no final do curso, o professor falou assim, olha, eu acho que você devia, sei lá, por que você não vai pra São Paulo, pro Rio, pra trabalhar com dublagem? Porque você tem uma dinâmica, uma versatilidade na voz, eu acho que você podia aproveitar isso. Mas eu não tinha ainda a pretensão de trabalhar com dublagem, por conta dessa questão. Qual que era o sonho do meu pai, né? O que ele queria que eu fosse? Ele queria que eu entrasse pras Forças Armadas. E aí, coincidentemente, quando eu fiz, eu, quando eu fiz a, prestei o serviço militar obrigatório, né? Quando eu fui fazer a, a, o processo todo, né? Pra poder fazer a, pra ser dispensado ou não ser dispensado, eu fui dispensado. Mas eu continuei fazendo, estudando pra fazer o concurso pra entrar mesmo. E aí eu acabei entrando, isso foi em 2009, fiz um concurso, prestei o concurso e iniciei o curso na aeronáutica. E a aeronáutica me designou pra São Paulo. E aí aconteceu que uma colega lá que se formou comigo, depois de um certo tempo que a gente se formou, que eu já tava em São Paulo, ela, ela, ela me aconselhou fazer alguma coisa fora, quartel, porque eu morava no quartel, trabalhava das seis da manhã até às dez da noite, às vezes. E ela falou, olha, você precisa fazer alguma coisa pra poder, é, ocupar sua cabeça com outras coisas, porque isso aí pode trazer problema futuramente. E aí eu fui atrás de um curso de dublagem. A princípio como hobby, porque o teatro já tinha feito, teve uma confusão que me informaram umas coisas erradas, né, sobre essa questão do registro de ator. Eu tinha a informação de que o registro de ator de Minas não funcionou, não serviria em São Paulo. E aí eu fiz workshop, alguns workshops de teatro, e acabei fazendo o registro de ator em São Paulo. E aí eu comecei indo atrás desses cursos de dublagem, fiz um curso lá especificamente, e num dia uma dubladora muito conhecida escutou eu gravando no estúdio. E deixou o telefone dela, do estúdio onde ela trabalhava, como contato pra que eu ligasse no dia seguinte e falasse com ela. E aí foi engraçado que eu saí da minha gravação, né, como curso, eu não tava gravando profissionalmente, tava fazendo o curso. Aí eu saí e o meu professor entregou o papel com o telefone dela, falou assim, olha, ela pediu pra você entrar em contato amanhã e marcar algum horário lá com ela. E foi assim que começou tudo. E aí a dubladora é a Angélica Santos, ela faz a voz do Cebolinha. E aí foi uma oportunidade que, nossa, foi graças a Deus, ela também me ajudou de ter essa coincidência, né, dela entrar na sala pra falar lá com o meu professor. O meu professor, na hora lá, era o Ulisses, que fazia o chum do Cavaleiros do Zodíaco. E aí foi legal, assim, no dia seguinte eu liguei, aí eu já fui lá no estúdio lá, fiz um trabalho, aí comecei desse jeito. Isso aí foi em 2000, finalzinho em 2013. Caraca, muito massa! Mas aí deixa eu perguntar, você foi exonerado do teu cargo da aeronáutica ou não? Sim, eu pedi, né, pedi baixa. Eu ainda tava na aeronáutica quando teve essa primeira oportunidade. Como era, os estúdios eles têm um horário, por exemplo, começa das 8 e vai até as 19. Ou tem estúdios que vão das 8 até as 22 horas. Então, por exemplo, nesse dia mesmo eu saí do horário, né, de expediente, consegui sair num horário um pouco mais cedo e aí fui fazer a gravação. Mas em 2013 eu já tinha entrado com o pedido de sair da aeronáutica, porque, assim, foi uma série de razões, né. Uma delas é que meu pai faleceu em 2013, em julho, e aí, assim, eu tava mais na aeronáutica, mais pra agradar ele, né. Aconteceram algumas coisas que eu fui percebendo, assim, ah, não é muito pra mim. Teve alguns colegas que tiveram, tiveram alguns acidentes de percurso, né. Então, eu falei assim, ah, acho que eu já fiz a vontade do meu pai já, vou seguir meu caminho agora e foi isso. Mas só de curiosidade, você chegou a pilotar alguma coisa? Não, eu era engenheiro, me formei em engenharia, né. E aí, eu fiz o concurso pra engenheiro. Eu cheguei a fazer, achei que é uma, uma, uma sessão, né, uma subdivisão, não subdivisão, cheguei a chefiar uma subdivisão, mas uma sessão de inspeção de aeronaves. Nesse quartel onde eu trabalhei, eles faziam a revisão de um casta, o F-5, e fazia também a revisão de uma outra aeronave, um cargueiro. O F-5, F-5 voa pra caramba, cara. É, pois é, então. Durante um certo tempo, eu fui chefe da sessão de inspeção de aeronaves. Mas aí você estava lá como engenheiro e não tinha uma patente ou tinha patente, sim? Eu era primeiro-tenente, era primeiro-tenente. E, por exemplo, nessa chefia aí, né, nessa sessão de inspeção, tinha vários sargentos, suboficiais, que faziam a inspeção de cada parte da aeronave. Então, por exemplo, a parte estrutural, tinha pessoal de raio-x, tinha pessoal de armamento, tinha pessoal de eletrônica, aviônica, parte elétrica. Então, pneumática, tudo. A aeronave é totalmente desmontada. Então, assim, o que acontece? A cada 360 horas de voo, essa aeronave vai pra uma inspeção, que é uma inspeção mais superficial. chega até a ser uma inspeção um pouco mais profunda, mas não é tão profunda a cada 1.200 horas. Então, assim, a cada 360 horas, ela passa pra uma inspeção. Quando tá 1.200 horas de voo, ela for uma inspeção mais aprofundada, e essa aeronave é mandada pra um parque, chama-se parque de material aeronáutico. Você tem parque de material aeronáutico em São Paulo, você tem parque de material aeronáutico no Rio, Recife, tem mais outro, mais um que eu não lembro. Eu não sei como é que tá agora a distribuição. Mas aí, dependendo de onde fica a base dessa aeronave, ela vai pra um parque. Então, na aeronáutica, no caso, quando eu fui chefe dessa sessão, eu fiquei como primeiro tenente, né? Eu entrei como primeiro tenente porque eu tinha o curso superior, né? Então, eu entrei pra ser engenheiro eletricista, então eu já entrei como primeiro tenente. E eu era oficial de carreira, eu podia chegar a major brigadeiro, que era a patente máxima pra engenheiro, independente de ser eletricista ou engenheiro mecânico ou aeronáutico. É isso. Entendi. Ah, mas apesar de você ter mudado radicalmente a sua profissão, eu ainda acho que é legal você... Eu tô falando assim porque eu não tive essa vida, né? Eu fui... Eu não entrei no militar. E hoje eu penso, como seria a minha vida se eu tivesse entrado? Mas eu não imagino, não consigo nem imaginar como é que é. Mas você tem uma vida hoje de civil, mas teve uma vida de militar também. Ah, isso pra mim foi muito importante, essa passagem, porque o quartel quebra algumas coisas que ao longo da vida você talvez tenha um pouco mais de dificuldade ou demore um pouco mais pra passar, né? Então, por exemplo, a gente passa por um processo inicial, que é a quarentena, né? A gente fica durante um tempo dentro do quartel, você não sai, não tem contato com pessoas de fora, com a família, nada. E aí você aprende a ter que se virar sozinho, né? Você tem que se virar sozinho e aprende também a confiar no colega que tá do lado. Então, até tem um lema nos quartéis que é o espírito de cor. Se você falha, todo mundo falha com você. E existe muita doutrinação em relação a isso, e eu acho isso muito legal porque é aquela coisa de que você vem filme mesmo. Tipo, ninguém pode ficar pra trás, todo mundo tem que estar junto, tem que ter uma disciplina ali, uma hierarquia. Não porque, ah, o cara se acha o melhor e tem que ser, tem que obedecer. Não, é porque só funciona assim, né? Exato, é. Por exemplo, imagina uma guerra e você tem que mandar os seus colegas pra morrer, né? Os seus colegas, que eu digo, independente da patente, né? Se tá abaixo ou acima. É, acima no caso não, porque quem tá acima é que dá a ordem, né? Mas você tá ali no meio da guerra, você tem que mandar alguém fazer alguma função, alguma atividade que corre risco de vida. Se não tiver essa hierarquia, as pessoas podem simplesmente ir embora e deixar você sozinho ali. E existe um propósito pra você tá ali, né? Agora, outra coisa também é que, assim, toda pessoa que vai ter esse cargo de chefia, ela passa pelo treinamento de aprender a obedecer. Uma das coisas também é essa. Você não tem como chefiar alguém se você não sabe ser chefiado. Na verdade, nem um bem a chefia é o nome do termo certo, é liderar, né? Porque chefiar é quando você manda as pessoas fazerem as coisas e não tá ali com elas. Agora, liderar é quando você tá ali junto com as pessoas, fazendo junto com elas e tá só coordenando qual vai ser o caminho, né? Famoso trabalho em equipe, né? Exato, é, exato. Eu só sei que se eu entrasse, eu acho que eu ia apanhar pra caramba, cara. Não, cara, não, você não tem ideia. Eu sou muito rebelde, cara. Entendo. Eu sou rebelde e teimoso. Eu ia morrer, com certeza. Eu ia morrer. Mas, assim, isso eu te falo, assim, que na época que eu entrei, existia um pouco de rebeldia, assim, interna, né? Aquela vontade de querer ir pra uma missão, de querer fazer alguma coisa. E aí, depois, com o tempo, você vai aprendendo a ter um pouco mais de controle. Eu lembro que, na adolescência, eu era um pouco mais esquentado. E depois da aeronáutica, eu me controlei muito. Porque existe aquela coisa também da pressão psicológica, sabe? Porque essa pressão psicológica que acontece, ela é justamente pra saber se você sabe lidar com pressão. Então, assim, é claro, teve pessoas que desistiram do curso. E é igual vocês veem em filme mesmo. As pessoas, pela pressão que é, elas acabam desistindo. Mas a pressão acontece, não é pra poder humilhar, não é pra fazer nada disso, é pra poder ver se a pessoa tem um psicológico pra aguentar uma situação de pressão. Porque, por exemplo, se acontecer um conflito, que é o ápice da necessidade de ter essa disciplina, você tem que ver se você consegue mesmo, né? Imagina... Mas é muita inteligência emocional que a pessoa tem que ter, cara. Você tá no meio da guerra ali, tá acontecendo tiro pra todo lado. O seu superior tem que avançar. Se você não tiver o psicológico preparado ali pra... Tem que aceitar a ordem mesmo que vá morrer, eu vou em frente, vou pelo menos fazer a minha parte e ajudar os outros a prosseguirem. Então, você tem que estar realmente em condições psicológicas pra aguentar a pressão. Então, é mais por isso. Vamos votar pra dublagem, Sebastião? Vamos, vamos. Não, mas é porque isso talvez tenha até influenciado a mentalidade dele pra dublagem, né? Porque o dublador tem que ter uma inteligência emocional também pra saber mudar de personalidade, interpretar outras pessoas. Então, por que não? Eu acho que a bagagem dele é interessante porque é diferente dos outros, né? É, eu vou até falar em relação a isso porque, assim, vocês veem, geralmente, os atores que vão interpretar algum filme, alguma coisa, eles fazem o laboratório, né? Eles passam, ficam um tempo convivendo com pessoas com aquela característica que ele vai fazer ou observando. E pra mim foi muito interessante porque eu tenho essa vivência, pelo menos pra alguns tipos de personagens militares ou qualquer coisa do tipo. Então, até os códigos que lá, que a gente fala por rádio, o jeito de falar aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, tem muitos filmes que você vê uma tradução literal do americano. Então, por exemplo, no americano, ao invés de eles falarem sentido, eles falam atenção. E muita gente, você vê em muitos filmes, por desconhecimento, acabam traduzindo o attention deles pra atenção porque é uma tradução correta, não é uma tradução errada, mas não é uma adaptação a um comando aqui no Brasil. O comando seria sentido. Então, esse conhecimento aí é muito específico. Então, foi muito bom pra mim ter passado pela área militar, porque quando acontece de vir no roteiro uma tradução dessa forma, que não tá errada, eu adapto pro nosso... Pra nossa realidade, né? É, pra nossa realidade, exatamente. Então, vai lá, Pedro, sua vez. É com você. Qual é o nome mesmo? Gladius. Gladius. Esse nome é difícil também, né? É difícil falar, você tem que estar com o papel na frente. Não, mas o seu nome tá na nossa frente, mas ele olhou e falou, e aí, como é que eu falo agora? Esqueci. Gladius, vamos lá. Qual foi o seu primeiro papel na dublagem? Nossa, esses dias me perguntaram isso e aí, na hora, eu não soube responder porque eu não lembrava, assim, cronologicamente falando. Mas aí eu dei uma olhada e é uma coisa muito engraçada depois. Talvez até vocês falem sobre isso, mas o primeiro trabalho de destaque, né? Assim, tem o de destaque, tem o primeiro trabalho mesmo, que foi uma ponta. O que foi uma ponta foi um... Esse daí eu não consegui ver qual que foi o nome do programa em português, né? Mas era um programa sobre tatuagens que passava na Discovery e era alguma coisa falando sobre pessoas que faziam tatuagem, alguma coisa do tipo. Era meio que um reality. E aí eu fiz um tatuador lá. E destaque foi um chamado Grandes e Velozes, ou... Eu sei que, assim, em inglês é Fat and Furious, que era um programa de... Eram três mecânicos ou quatro mecânicos. Fat and Furious? In Furious. Fat? Fat. Porque os mecânicos eram todos gordos. Meu Deus! Isso aqui ali, quando traduziram... É tipo uma paródia de Fast and Furious, entendeu? Exato, exatamente. É a paródia do filme, só que ao invés de ser Fast de rápidos e velozes, era Gordos e Velozes. Só que a tradução não foi literal, foi tipo Grandes e Velozes. Eu não sei se foi por conta de, sei lá, poderia ter alguma reclamação. Gordofobia, exatamente. Mas esse nome é difícil não ter, né? Pois é, então. Mas foi em 2014 que eu acho que foi ao ar esse programa. Então, eu fazia um personagem, um gordinho lá, baixinho, chamado Chuck. E, nossa, meu Deus! Foi o primeiro trabalho grande, né? Então, hoje eu vi e falo assim, caramba, cara, nem parece que sou eu que estou fazendo, porque a colocação de voz estava totalmente diferente. Então, pode ser que vocês procurem aí, encontrem o Chuck, que é um baixinho. Vocês vão escutar e falam, não, isso aqui não é ele que está fazendo, mas sou eu, sim. É porque eu estava no início, então estava bem diferente. Caraca, doido! Muito bom, muito bom. Gordinhos e Velozes. Seria uma melhor adaptação do que Grandes. Exato. Eles quiseram fazer uma... amenizar, né? E botar grande, e aí tem duplo sentido, né? O cara quer me colocar amenizar numa paroja. Mas, bom, eu acho que o Pedro reparou isso. Eu reparei isso quando estava vendo a wiki, a sua wiki, dos seus trabalhos. E eu tinha certeza que você tinha começado a dublar há pouco tempo, digamos assim, não muitos anos. E eu vejo que tem muitos trabalhos que você fez que são, assim, muito, como posso dizer, de grande escala, digamos assim. Você fez, por exemplo, você dublou, pelo menos está na sua wiki, que você fez o filme do Mortal Kombat, você fez um personagem no Mortal Kombat. Mortal Kombat 11, põe aquilo que pareça. 11? É, o 11. Não, era do filme, não é? Não, era do 11. O filme ainda não foi dublado, não. Até o momento. Ah, não? Não. Vocês estão falando o game no Mortal Kombat 11? É, o Aaron Black. É, eu fiz o Aaron Black. Muito bom. Peraí, peraí. Será que a wiki está errada ou sou eu que estou lendo errado? Eu não sei. Mas, enfim, é... Aí... Não, está aqui, ó. Filmes. Jax Briggs e Mortal Kombat 2021. Caraca! Como assim? Você está dizendo que a wiki está prevendo o futuro? Aí vocês me colocam numa situação complicada. Como é que esse game está? Já estreou? Não estreou? Não sei. Olha, eu acho que... Tem na net, mas eu não sei se a gente vai for para o cinema. Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Se for uma informação confidencial, a gente corta essa parte, tá? Mas olha, eu não estou zoando. O Pedro me passou essa wiki, tá? Isso aí é... Essa aí tem como editar, né? Tem, tem. Ó, eu só vou falar para você. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Está na sua wiki, tá? Não. Você pode pesquisar. Duplapedia.fandom.com Eu fiz o Jax, só que a gente não pode falar antes de lançar, entendeu? Eu sei que tem um contrato, né? De confidencialidade. Eu fiz o Jax, é... E... É uma pena que a gente não pode falar exatamente agora. Por isso que eu perguntei se já estreou, porque se já estreou, aí eu posso falar assim... Eu não sei. Eu não sei dizer se já estreou. Eu vi alguns anúncios de Instagram e na internet, mas eu não vi exatamente que dia estreia. Como as estreia geralmente é na quinta-feira, eu não sei se foi nessa quinta ou se vai ser na próxima. Quem que é o Jax? O Jax é o negão do braço robótico. Aquele do braço... Ah, o braço de ferro lá? É. Não, mas já que você que dublou esse cara, eu vou fazer questão de assistir dublado se eu puder assistir no cinema. Obrigado. Não, porque você está dizendo uma informação praticamente confidencial aqui, apesar de que aqui está na Wiki, então eu acho que a Wiki devia ser processada. Eu não sei exatamente como é que acontece se a pessoa consegue editar e fazer e tal. Se bem que talvez esse episódio aqui vai ao ar no próximo sábado, porque tem estreia hoje, né, Sebastião? Ah, não, mas a gente tem que lançar só depois, então, porque se não pode comprometer. É verdade. A gente vai esperar um pouquinho para ver. Tá bom. Não, beleza. Ou a gente faz assim, a gente só solta todo o conteúdo depois que estrear e põe essa parte e até lá a gente só faz uns cortes de algumas coisas diferentes. É, no Spotify pode ter uns cortes assim, tipo, para... Né? Não sei, não sei. É, porque normalmente os episódios... Eu vou dar uma pesquisa porque eu não faço a mínima ideia de quando vai estrear. porque, na pandemia, eu não vou no cinema faz dois anos que eu não vou no cinema. É, e também teve muitas coisas de mudança de data, então, a princípio, eu acho que o filme estava para estrear em abril e aí aconteceu alguma coisa e mudaram a data de estreia. Por isso que eu estou na dúvida mesmo se já estreou ou não. É. Tá bom. Agora, é contigo, Sebastião? Eu até me perdi agora. Não, você pode fazer mais uma pergunta que eu me perdi. Entendeu? Esse é o papo mais engraçado que a gente já está tendo. Bom, é... Gladris... Não, Gladris. Meu Deus, Pedro, você parece bêbado falando. É muito engraçado, é difícil. É engraçado. É engraçado que as pessoas que não conhecem o nome às vezes colocam umas letras que nem tem, né? Tipo, você colocou um E agora, né? Mas já me chamaram de... Por exemplo, tem um amigo chamado Diógenes. Já me chamaram de Diógenes. Eu até falei com ele. Caramba, cara. Já me chamaram do seu nome e meu nome não tem nem O no nome. É Dlaiglis, né? Dlaiglis. Dlaiglis. Dlaiglis, me conta aí, cara. Como é a reação do público te vendo os animes? A galera te pesquisa, cara? Então, essa pesquisa tem sido mais recente. Até você tinha comentado aí que em relação ao tempo que eu tenho e muita gente não sabe que eu comecei em 2013 porque antes eu não divulgava muito os trabalhos. Eu comecei a divulgar recentemente até por conta da minha esposa. Uma vez ela viu um comentário de uma pessoa falando que o meu Instagram estava estagnado, que gostava do meu trabalho mas estava estagnado porque realmente eu não era muito divulgar a minha mentalidade em relação à adobagem. Era de ficar anônimo mesmo, assim, das pessoas não saberem exatamente quem está fazendo. Até porque, por exemplo, eu já escutei de um primo meu falando assim, cara, agora quando eu assisto as tuas coisas eu acho que é você, entendeu? Então, assim, para não atrapalhar de certa forma eu acabava não divulgando. mas aí depois por conta dessa coisa ela começou a postar os meus trabalhos e aí eu vou começar a postar então, aí eu comecei a postar. Ô louco! Mas então hoje em dia acontece isso sim. Ficam sabendo que eu dublei e aí você que dublou tal pessoa, tal pessoa e aí começam a seguir às vezes pedem um áudio e aí eu falo que o áudio recentemente está tendo alguns problemas, né? Então não é sempre que eu posso mandar um áudio exclusivo. E aí fazer o Puri Puri Prison, né? Tá ligado? Assim chega a... Tipo, por exemplo, fazer uma fala do Puri Puri ok, uma fala que ele fala no desenho não tem problema. Agora mandar um feliz aniversário na voz do Puri Puri dependendo pode dar problema para mim. É sacanagem do cara pedir assim ah, faz aí um feliz aniversário para o meu amigo aqui falando tal frase assim chocante para ele tipo É, exato Só sacanagem Aproveitando aproveitando a deixa do Pedro como é que foi dublar dublar como é que foi dublar o Puri Puri Nossa, foi assim eu não tinha A voz dele é muito ele é um personagem gay só que tipo ele é um personagem gay homem muito homem ele é bombado tipo nossa o cara é um armário entendeu Exato É engraçado eu acho legal eu já até comentei com algumas pessoas sobre essa questão dessa balança de oposição sabe dos personagens outros personagens que eu já fiz que eu acho mais engraçados de se fazer são esses que tem essa oposição o Puri Puri ele ao mesmo tempo é um cara sensível mas é um cara muito amor então eu acho legal essa característica dele Chegando lá pra falar cocotinhas Exato E assim todo esse processo assim no trabalho isso aí não é uma coisa sozinha então existe uma contribuição do diretor principalmente que é quem tem a visão total geral da série do trabalho do desenho o que quer que seja porque assim a gente que vai gravar a gente só tem a noção da parte do nosso personagem a gente não assiste a obra inteira antes pra depois gravar a dublagem é uma coisa assim é tiro a queima roupa você chega lá às vezes você recebe lá o trabalho passa pra você uma escala que a gente fala a escala é o período de trabalho que a gente vai gravar e a gente nem sabe com quem que vai trabalhar quem é o diretor quem é o técnico não sabe de que produto se trata então a gente chega aí o diretor vai falar pra você ó isso aí é um anime famoso conhecido a história é sobre tal coisa às vezes não dá pra falar sobre a história inteira porque muitas vezes tipo assim os episódios são enviados pro diretor em partes então é mandado uma leva de quatro episódios então assim não tem como ter visão do todo se são 20 episódios por exemplo ele passa ali uma noção daqueles quatro episódios ou talvez só do seu personagem uma característica psicológica de como é que é e aí você vai fazendo aí por exemplo fez uma vez lá não, não é bem isso não então aí ele passa a orientação de como ele quer e aí a gente faz em cima do que é orientado então foi foi um trabalho assim de chegar experimentar a voz experimentar a interpretação e aí continuar da sequência topzera é contigo Sebastião eu fiz a pergunta agora é você mas se você quiser que eu continue eu continuo eu vou perguntar aqui mano e entrando uma leva aqui de anime cara como foi gritar tanto lá no Inosuke cara tu gritou demais no Inosuke velho tipo é isso o Inosuke foi um personagem eu acho que talvez o mais pirado que eu fiz e assim o que eu mais fiquei destruído assim pra poder gravar com certeza porque o Inosuke porque o Inosuke a gente teve que gravar tudo home studio a gente não pôde gravar no estúdio porque foi numa época que tava com restrição alta imagina o vizinho dele nossa eu acho ele deve ter ouvido tudo aqui porque já aconteceu de encontrar com o vizinho e ele fala assim ah você que é o vizinho do apartamento tal e assim do nada então eu fiquei pensando caramba ele deve escutar os gritos aqui não deve nem imaginar que é um trabalho que eu tô fazendo a vizinha minha aqui de cá aqui do apartamento deve ter medo de mim porque né é exato exatamente e aí assim porque a maioria não deve saber que eu trabalho com dublagem porque dublagem pra algumas pessoas é uma coisa muito diferente ninguém sabe que pessoas assim ninguém para pra pensar que alguém faz aquele trabalho até eu quando eu era mais novo eu não ficava pensando assim ah a Sandra Bullock tem uma voz tal e tem alguém ali dublando eu só assistia e não imaginava isso é aqui em Belém eu já é que eu tenho um home studio aqui em casa né aí eu já dirigi atores também assim pra fã-dub de maneira amadora claro mas foi divertido porque eles gostaram eles acharam diferente é uma coisa nova é exatamente é uma pra quem só tava no teatro é uma coisa totalmente nova assim é é uma atividade que assim muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem alguém ali fazendo não sabe não chegam a ver como é que é o processo eu acho que é bem recente essa popularização assim da dublagem é e inclusive é aí tem vez que a galera chega aqui em casa e pensa ah só dá a voz mesmo e pronto eu falo não grita nessa parte nessa parte tu chora essa parte tu dá um grito tu dá um berro e assim vai entendeu é a dublagem é um trabalho mais complicado de se fazer porque você não tá interpretando ali livremente o que você quer no teatro você consegue montar o personagem lógico que o diretor vai te dar um vai te passar um direcionamento de como é o personagem do que ele quer o que ele não quer mas você tem a chance ali de poder fazer mais ou menos do seu jeito né a sua interpretação e tal agora na dublagem você tem que tentar respeitar ao máximo o que foi feito no original isso é verdade não perde a naturalidade senão parece que tem uma voz inconsciente ali no inconsciente falando e não o próprio ator eu tenho que melhorar isso nas minhas direções inclusive eu tenho que melhorar isso aí mas enfim Sebastião a sua vez então na sua na sua fandube quer dizer fandube não eu tô ficando louco eu tô falando tanto fandube que tô ficando louco na sua página de wiki tem muitos animes que você já dublou tem algum anime por exemplo tem alguns que eu gosto como o One Punch Man que é o Puri Puri o Shingeki no Kyojin que você fez o Reiner tem algum anime que você dublou que você se interessou vou pegar pra ver ou na verdade todos que eu cheguei a gravar eu peguei pra ver o Player peguei o Attack on Titan o Attack on Titan são muitos episódios então eu ainda não consegui finalizar mas é bom mas sempre que eu tenho condição de ver eu vejo e tem outros aí na fila então tem que separar um tempo porque por exemplo Overlord também eu não vi ainda o Beastars eu não vi ainda o ai caramba eu tenho outro lá eu fiz o Fukuzawa eu esqueci o nome dele do anime Bungo Stray Dogs eu não vi também mas por conta dessa questão de tempo porque a gente trabalha as vezes até sábado então ai acaba não sobrando muito tempo pra resolver os problemas e dar uma parada pra poder ver agora uma pergunta engraçada aqui o Gladius eu não sei falar não o cada vez que você fala o nome dele você fala um nome diferente eu vou chamar de mano pronto 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 cara não é tão difícil assim mas não esquenta não porque eu já escutei a minha vida inteira várias versões teve versões muito piores do meu nome na boca de outras pessoas pode ficar tranquilo mano me diz aí como foi dublar dona de casa essa foi uma pergunta sugerida pra um amigo meu como foi dublar um dono de casa que era bandido caramba esse o Tatsu imortal é muito louco Goku não sei se vocês já viram esse anime mas é um anime muito louco porque é uma coisa que assim traz muito pra nossa realidade de pessoas não é um cara que tem super poderes e tal e eu acho legal porque ele vê a tarefa de dono de casa como se fosse uma missão da Yakuza caraca eu acho muito legal porque ele é muito sombrio então a voz é tudo assim falando assim aí ele chega lá e você tem um pó branco pra mulher essa parte é muito boa cara a mulher já fica em choque achando que é outra coisa e é farinha de trigo né eu achei muito legal assim a sacada se não me engano se não me engano esse anime nem é anime é um videocômico tu sabia? é é verdade ele não tem essa dinâmica do anime é ele é um videocômico a galera meio que confunde por causa de uns erros da Netflix que divulgou de maneira assim não sei como foi o pensamento né mas eles divulgaram de maneira errada lá teve umas complicações e divulgaram como anime como anime entendi na verdade é videocômico e aí você Sebastião manda abraço aí Sebastião morreu? Sebastião morreu? morre não Sebastião? Sebastião morreu aqui ó ao vivo caiu aí? acho que caiu eu vou continuar aqui então até o Sebastião chegar aqui tá é acho que ele passou o carro da pamonha de novo é agora assim uma coisa legal que bateu em mente tipo agora eu já vi alguns áudios poemas seus também hum é mesmo é áudio poema como é como é a sensação de fazer esse conteúdo eu caí aí o Sebastião voltou eu e Sebastião ué mas tem quantos meus oi? hã? não isso aí é bug do bug do mit pode falar Sebastião então eu ia perguntar sobre o desafio sobre fogo lá do History Channel você fez o Doug Macaida é isso? isso mesmo cara eu percebi que a sua voz tá muito mais fina nesse personagem mas aí é porque eu deixo ela mais leve eu subo ela então eu falo mais assim por exemplo a sua arma não tá muito afiada a sua arma é muito versátil é a sua arma é muito versátil o que eu gosto do Doug é exatamente também a mesma coisa que eu te falei essa balança né essa contraposição o cara é o um dos especialistas ali em em armas brancas né e ele é todo simpático assim então é muito psicopata ele falando que a arma é de matar e ele fala com sorriso querendo ser simpático mas às vezes é impressionante é louco não não tipo assim acho que você não conhece Pedro é que tem a única coisa do History que eu assisto que eles pegam os ferreiros pra fazer algumas armas e aí ele testa em bonecos ele testa em bonecos balísticos e outras coisas assim e o boneco balístico tem um sangue balístico também e é engraçado pelo menos no inglês porque ele tem esse negocinho de dar o sorrisinho né tipo ele pega sei lá uma espada e corta o cara ao meio aí tipo ele se suja todo de sangue aí ele fala é hein fulano então a sua arma tá sua arma é boa e que com certeza it will kill aí tipo dá uma sorriso assim sabe e no português você fala tá de matar é isso? é isso e aí fica engraçado porque assim ele tá falando que a arma tá de matar sorrindo né então tá de matar é engraçado eu acho engraçado mas eu gosto desse programa eu gosto é um programa que assim é um programa que realmente é o que você falou ele tem uma coisa interessante pra se aprender mesmo que você não vá fabricar nunca uma arma mas é legal ver o processo assim de como se fabricava né ou como se fabrica também atualmente é eu sou eu sou aficionado por espada por facas essas coisas desde que eu era criança eu acho lindo o Sebasti aí vai se tornar um grande cavaleiro lendário não porque cavaleiro tem que ter cavalo mas esses programas assim igual o desafio sobre fogo tem um outro programa que eu fiz que chama ataque animal que são dois caras que eles vão pra florestas de várias partes do mundo pra poder pegar um inseto ou qualquer outro animal e testar a intensidade a duração da mordida né isso da mordida ou da picada veneno essas coisas exato então os caras começaram a montar uma tabela de classificação pra saber qual que é mais dolorida qual que dura mais tempo qual que vai morrer mais rápido é e assim eles levam a picada eles mesmos levam a picada então é meio masoquista o programa mas é legal é interessante saber é do history também ou não? é do history é um ataque animal são dois cientistas eu faço o Adam Thorne o nome dele e tem um outro lá que eu esqueci o nome dele mas é o André Sauer que faz é muito louco o André Sauer tá ganhando uns papéis bacanas aí né é o André Sauer já fez muita coisa tipo o Gotham ele fez o Pinguim a série ele fez Capitão de Subassa também ele fez ah esse a gente não sabia ele fez Capitão de Subassa muito maneiro muito maneiro mas é o history tipo você pensa que o negócio chamado history channel tem coisa de história eu não tenho o canal pra saber se só tem coisa de história mas pelo menos tem algumas coisas que são bem legais assim o Doug tem o Doug é especialista em artes marciais da das Filipinas ou Indonésia alguma coisa assim o cara é é super assim sábio digamos assim sabe o cara nossa o cara conhece um monte de coisa assim é ele tem conhecimento de artes marciais assim e ele chama essas pessoas assim é da hora o negócio aí do que ele falou eu mando os links depois agora o programa que ele falou dos insetos eu acho que eu acho que é um programa meio de terror com certeza é mais pra saber tipo que inseto é perigoso você vê um inseto daquele que é mostrado no canal não eu vi uma vez um pedacinho eu nunca vi esse programa mas eu vi um pedacinho no YouTube que eles pegam uma barata d'água cara eu acho que era uma barata d'água eu acho que eu lembro disso o tamanho da mão do cara a barata d'água e ele fala assim ah só pra você saber a picada disso aqui ela injeta um líquido que liquidifica não alguma coisa assim ele tipo que dissolve a pele isso obrigado tradução dissolve a sua pele por dentro aí o cara ah tudo bem você pode colocar e deixa eu me morder aí sabe lá na tipo no lugar todo legal na beira de uma praia assim e o médico do lado né porque né óbvio a única coisa que vale a pena é fazer isso com o médico do lado mesmo assim cara mesmo assim é uma coisa tipo mano pra que você vai fazer isso o dia que é cientista né alguma coisa dia que é de ciência tudo bem que às vezes você tem que sacrificar alguma coisa no nome da ciência mas poxa sacrifica um rato né cara desculpa mas isso pra mim é demais vai lá Pedro é sua vez beleza mano toda vez que ele fala mano é porque ele não quer saber ele não sabe falar seu nome exatamente como é fazer áudio poema como é a sensação de fazer esse conteúdo no seu canal então o áudio poema na verdade foi uma o que eu fiz né foi um colega da dublagem o nome dele é Humberto e ele me chamou pra fazer um trabalho na verdade teve alguma outra coisa mas não foi áudio poema foi ai caramba áudio drama é foi tipo um áudio drama mas o áudio poema especificamente foi com ele e foi mais uma uma interpretação assim ele passava lá o roteiro a gente não tem a visualização de nada e a gente interpreta em cima desse roteiro é como se fosse um trabalho de voz original mas que não vai ter uma imagem sendo transmitida então assim foi legal é uma experiência parecida com a questão da voz original porque você não tem uma referência externa é uma criação sua e é uma criação que é como se fosse um roteiro ali de teatro mas você não tem que ter uma expressão corporal é só a vocal interessante interessante sebasti tem alguma pergunta aí tenho se ele tiver está o tempo apertado ou não tem mais um tempinho aí não tem mais um tempo tem mais um tempo então uma pergunta que eu sempre faço para os dubladores tem algum personagem mais antigo ou alguma coisa que vai vir ainda que você sabe que está chegando que você assistiu e não foi dublado ainda que você tem a vontade de dublar tem a vontade de pegar o personagem e fazer a voz dele assim a princípio não tem alguma coisa que eu tenha vontade de fazer porque eu até não acompanho muito o que está saindo às vezes até por tempo e às vezes até por exemplo às vezes eu vejo uma programação que está para sair mas eu não tenho acesso a essa programação eu não fico assim correndo atrás para saber sobre o que é mas um personagem que eu acho muito da hora mas eu não sei se algum dia vai acontecer o Coringa é um personagem que eu acho louco que seria legal de fazer mas assim nada que seja assim eu quero muito fazer eu gostaria muito de fazer não é um sonho mas por exemplo igual a gente comentou sobre o Inosuke Inosuke já tem essa loucura que eu acho da hora de interpretar e o Coringa ele tem é porque o que eu acho legal na questão do Coringa é porque é um personagem que ele tem uma variação de interpretação muito forte ao mesmo tempo ele fala tranquilo ali de repente ele enlouquece totalmente então eu acho legal essa quebra rápida de interpretação e seria um desafio grande então é um personagem que chama atenção por conta dessa questão do desafio mas você diz dublar em filmes ou em desenho não aí seria o que acontecesse né mas assim lembrando que o Coringa original nos desenhos ele foi dublado pelo Mark Hamill né que é o Luke Starwalker do Star Wars o cara também é um monstro da dublagem o cara faz umas interpretações assim verdade você nunca para para pensar nossa é ele mas ele é muito bom é então eu acho interessante o personagem em si independente de ser desenho ser em game ser em filme eu acho interessante o personagem mas não é uma coisa assim nossa eu vou me sentir realizado quando fizer o Coringa não precisa ser o Coringa exatamente se for um personagem nessa linha assim eu acho interessante um palhaço muito louco que quebra as coisas cara já acabou de me lembrar se o por exemplo o como é que chama o It a coisa aparecesse na sessão da tarde como é que o cara falava é hoje na sessão da tarde um palhaço muito louco engraçado você falou do It o It é um filme que cara toda vez quando eu era mais novo eu ia na locadora e tinha lá o painel do pôster do filme cara e assim eu ficava vendo aquilo ali e eu ficava eu queria saber o que era aquilo porque essa coisa com o palhaço o palhaço a imagem do palhaço desde pequeno eu e meus irmãos a gente tinha uma coisa assim com isso na minha casa tinha uns quadros lá com imagem de palhaço e a gente ficava brincando de coisa de palhaço assassino era novo tipo uns 5, 6 anos brincando brincadeira saudável brincadeira saudável de assustar e tal tinha um filme muito louco que passava na Band não sei se vocês são dessa época cine trash cine trash passava uns filmes trash assim lixo mesmo e tinha um outro que era palhaços vindos do espaço sideral alguma coisa assim tinha uma cena lá que tinha um palhaço que andava numa bicicleta mas não tinha bicicleta ele simplesmente flutuava no ar e era um filme de terror assim podre mas era da hora então filme de terror trash e comédia cara exatamente o it o it o it o it o primeiro a primeira versão essa versão a segunda versão eles melhoraram o primeiro era muito podre também hoje em dia se você assistir dá vontade de rir mas a interpretação lá do caramba esqueci o nome dele do Pennywise do Pennywise mas eu digo o ator tinha alguma coisa ah não lembro quem que é não cara é muito louco assim eu acho interessante essa característica que o palhaço tem então seria interessante fazer uma dublagem por exemplo do Pennywise agora ia ficar engraçado bom agora pra encerrar o papo de hoje a gente tá gravando qual é a sua dica mano pra mano qual é a sua dica qual é a sua dica pra quem tá começando a entrar ou quem tá no mercado que motivação você daria que é um mercado difícil né qual a motivação você daria pra quem tá começando a encaminhar pro mercado assim bom eu diria que assim primeiro o esforço tem que ser seu né independente de profissão ou coisa você depende do seu esforço mas assim a dublagem não é simplesmente chegar e gravar você tem que estar sempre captando informações nem que seja com as pessoas que você conhece observando o jeito de falar pra você também é saber mudar o seu jeito de falar o jeito de interpretar então quanto mais versátil e outra coisa quanto mais conhecimento você tem melhor porque na hora que você tá gravando tem um texto que tá ali travado pra caramba não é um jeito natural de se falar pode até ser um jeito natural de se escrever mas de se falar no dia a dia não é se você tem essa adaptação fácil na hora de gravar você já surpreende quem tá te dirigindo e faz com que você seja cogitado pra outros trabalhos né outra coisa também que você tem que ter é uma boa relação né saber se relacionar com as pessoas não deixar nunca apesar de ser a gente tá trabalhando no meio artístico né não deixar nunca que a questão do ego né passe por cima de você e você comece a achar que não tem mais o que aprender então quando você tá aberto a aprendizado você aprende mais se você se fecha e acha que ah não já sei de tudo e não preciso aprender mais você para de aprender e às vezes a dublagem é uma coisa que você exige muito do seu aprendizado porque você pode pegar um personagem agora parecido com uma coisa que você já fez lá atrás mas lá na frente pode aparecer uma oportunidade de fazer um personagem totalmente diferente do que você já fez e se você não souber interpretar de uma forma diferente você não vai fazer então eu diria isso eu diria para não desistir aprender sempre e estar aberto a a ouvir e a a ser versátil aí na profissão obrigado agradecemos você demais eu te agradeço aí viu foi um papo foi um papo muito bom obrigado obrigado por ter aceitado nosso convite e conversado com a gente eu gostaria muito que o Pedro conseguisse falar teu nome no final mas ele não conseguiu é então quem sabe se no futuro a gente a gente te chamar de novo para entrevistar ele se prepare durante alguns meses para falar o seu nome pode usar meu nome como trava-língua aí é um trabalho importante para o dublador ele tem que saber falar qualquer coisa muita coisa a gente grava imagina o cara chegando com trava-língua fala o nome daquele cara faz favor repete cinco vezes pode acontecer de tipo vamos ver se você realmente está dublando aí bota o texto e bota o meu nome lá aí pode servir de teste para saber se você pode dublar ou não mas isso aí é uma outra coisa também que é importante essa questão da dicção da de ir numa fono para poder resolver questões seja de projeção de voz seja de dicção seja de alguma outra outra coisa por exemplo quando eu cheguei em São Paulo eu tinha um pouco de sotaque de Minas então para gravar no dia a dia eu posso conversar com um sotaque que não tem problema mas na hora de gravar tem que ser tentar ter o mais neutro possível para não ter problema assim em relação a ficar muito marcante então essa questão da fona é uma outra dica também que eu dou porque eu também eu passei por um processo relacionado a isso legal isso é mas olha antes de terminar Pedro eu quero muito que você convide ele a gente pega um trechinho de alguma coisa de um desenho do Pennywise para ele dublar com sotaque mineiro o Pennywise vai ficar uma fã de dublagem dele dublando do Pennywise mineiro ia ser maravilhoso a gente conversa sobre isso muito legal é nóis valeu galera obrigado obrigado você agradecemos aos nossos parceiros as crônicas da praça made mangá capitão de subaz rpg dom.s canto SNK Neo Geo Forever Capcom Legacy canal Taka Sumerag Mega Mania Mecha é Estúdio Sales 22 Dragon Ball Kami postagem Massima Dub canal Fronéticos Olá do Nerd Obscuro